A Mark Storm, Port Elizabeth, Cape Cod, Guarantan. Atenção! Partida para o segundo páreo do programa. Port Elizabeth ligeira, foi para a dianteira, Domori por dentro do segundo. Domori vai atrás de Port Elizabeth, Júlio Cesar vai em terceiro. A Mark Storm corre em quarto, são os quatro primeiros colocados. Já vão assim entrar praticamente pelos 1.800 metros finais. Port Elizabeth, três e quatro, Domori segundo, Júlio Cesar terceiro, em quarto, a Mark Storm. Guarantan em quinto, Cape Cod em último, a fila indiana, cruzaram os 1.500 metros finais. Port Elizabeth, três e quatro, Domori segundo, Júlio Cesar a meio desse, em terceiro, a um. Em quarto dos dois, vai o Mark Storm a vários corpos, Guarantan e a três desse, Cape Cod, sem alterações de monta. Cruzaram os 1.300 metros finais. A ponta é de Port Elizabeth, Domori segundo, Júlio Cesar terceiro, a Mark Storm em quarto, em quinto, sempre, Guarantan, último, Cape Cod, nesse ritmo, vão para o final da reta, vão descer na grande curva. Port Elizabeth na ponta, trazendo vantagem. Agora por dentro, a Mark Storm avança, briga pelo terceiro com Júlio Cesar, que mantém o terceiro, em quarto, vai o Mark Storm. Depois aparece mais perto o Guarantan, último mais perto, Cape Cod. Port Elizabeth nos 900 metros, três e quatro, Domori segundo, Júlio Cesar, a Mark Storm, depois Guarantan, Cape Cod mais perto. Cruzaram os 700 metros finais, Port Elizabeth, três, quatro e cinco, Domori em segundo, Júlio Cesar terceiro, em quarto, o American Storm, sacudido, em quinto, aberto, Guarantan, último, Cape Cod, com porno, a cruz de chegada, e já entra pela reta final. Port Elizabeth cruza os 550 com dois, três e quatro, Domori em segundo, Júlio Cesar avança por fora, vem brigar pelo segundo lugar. Guarantan melhora pelo lado de fora, busca o quarto, cruzar os 300, Port Elizabeth na ponta, Domori e Júlio Cesar vão brigando pelo segundo, tentando encostar em Port Elizabeth, cruzaram os 250, Júlio Cesar se desvencilhou de Domori, vem atrás de Port Elizabeth, Júlio Cesar vai carregando, vai dominando, vai para a ponta, Port Elizabeth e Domori, Domori avança por fora, vai tomando o segundo, Cape Cod melhor aberto, tomou a terceira, tomou a segunda, Júlio Cesar, Cape Cod cruza a faixa final. Em terceiro chega a Domori. Foi esse o resultado do segundo palio do programa corrido aqui em Cidade Jardim. Vitória de Júlio Cesar, que levou seis quilos do Domori e levou dois quilos do Cape Cod, que foi o segundo.